Logo de manhã já começa o movimento de carros na Rodovia do Sol. Na região de Terra Vermelha e Barra do Jucu, em Vila Velha, um homem quer atravessar e não utiliza os sinais nem as passarelas. Ele prefere correr perigo para ganhar tempo e cruza as pistas pulando a mureta de proteção do meio. Cenas como essas são comuns em trechos da rodovia que passam por áreas urbanas, assim como são comuns os atropelamentos por acidente. A administradora da via tenta conscientizar o usuário com programas e também tem incentivado o uso das estruturas de segurança. A volta por cima, por exemplo, é um dos nortes de umas campanhas que a gente faz justamente para você usar a passarela evitando o risco que seria a pista. Na época da construção da duplicação da rodovia, aquele trecho recebeu quatro passarelas, que são dispositivos de segurança para evitar justamente esse tipo de acidente. E tem uma passagem inferior que fica na saída de 23 de maio. Na noite dessa quarta-feira, um homem que pilotava uma moto 600 cilindradas atropelou um senhor que cruzava a pista fora da faixa. O impacto foi tão forte que os dois morreram no local. Esse acidente aconteceu aqui na rodovia do Sol, entre o quilômetro 14 e o quilômetro 17. Só neste ano, de acordo com a RodoSol, já foram seis atropelamentos nesse trecho. E apesar das placas de velocidade máxima marcarem 80 km por hora, os motoristas passam mais rápido do que isso. Se o limite aqui da rodovia é 80, passam a 100, 110, 120. Muitos não respeitam a sinalização. As leis de trânsito aplicadas em cada trecho são feitas de acordo com a realidade do local. Se forem seguidas à risca, a possibilidade de um acidente é reduzida. O motorista tem uma responsabilidade ao volante e o pedestre tem outra ao atravessar a rodovia. O pedestre, principalmente, é o motorista. O condutor que deveria ter mais consciência aí. A gente tem que se cuidar e tem que optar por fazer o caminho, às vezes, mais longo, por medida de segurança. O que é isso?